E hoje o RIC Mais Notícias da Rádio Jovem Pan foi apresentado direto, sabe de onde? De Cascavel. A nossa equipe esteve lá, acompanha um pouco dos bastidores agora aqui na tela. Começa agora o RIC Mais Notícias, o primeiro e principal rádio jornal da manhã. A informação hoje saiu daqui. O RIC Mais Notícias da Pan foi apresentado de Cascavel. O assunto do dia foi a reforma política, mais um tema escolhido pela equipe que sempre aborda os assuntos mais importantes do momento. Cascavel é muito importante para a economia do Paraná, para a política do Paraná. E o ouvinte nos empresta um carinho aí que a gente fica faceiro mesmo. A gente abre o WhatsApp, os outros canais de participação da Jovem Pan, parece sempre lá o 45 na frente, né? Que é o número aqui do Oeste. E o carinho que a gente recebe de Cascavel enche a gente de orgulho. É a primeira vez que o RIC Mais é apresentado em Cascavel, região onde o programa tem fortíssima audiência. Esse projeto de fazer a interiorização do RIC Mais Notícias é importante para conversar com as pessoas que nos escutam. A gente fica lá em Curitiba, às vezes, longe e não tem a real noção do que Cascavel passa, do que Foz do Guaçu passa, do que Ponta Grossa passa. Portanto, é importante estar aqui para ver as pautas da região. E quando a gente apresenta o programa diariamente de lá, aí vai poder ter uma noção melhor do que é o Paraná. Os empresários da cidade ainda participaram de um café com a equipe da Jovem Pan e RIC TV Cascavel. É muito importante para nós termos os apresentadores de Curitiba aqui conosco, porque nós temos o nosso RIC Mais, que é um jornal que vem de Curitiba, né? E ele tem o alcance em todo o Paraná. Então, assim, nós quisemos trazer eles para apresentar um pouquinho do nosso programa para os empresários, para os empresários conhecerem, estarem mais próximos, para um bate-papo, né? Um momento que é muito política, muita economia. Então, esse foi o interesse real.